Fala turma, tudo bem? Olha, se liga só nesse vídeo aí. Já pensou você tá trabalhando? Uma cobra subir na sua colhedeira? Carvalho pra sair, ó. Tá brava, ó. Se mordendo tudo. Epa, que cobra, né? Você tá se mordendo sozinho? Nesses lugares de colheta de soja, milho, e hoje em dia em todo o Brasil já planta essas coisas, né? Mas no Mato Grosso tem um prantio enorme, uma quantidade enorme de pessoas que plantam soja, milho e essas colhedeiras pra colher. E nesses locais tem muita cobra, desde cascavel, a jiboia, como essa cobra do vídeo aí, uma jiboia, não possui, não tem peçonha, nesse sentido não apresenta risco nenhum, ela se alimenta de alguns ratos, onde tem galinha também, galinheiro, não sobra uma galinha contundinho, elas pegam mesmo, né? E esse rapaz, eu acho que até por não saber lidar com esse tipo de animal, usou esse cano aí, até deu uma batida na cobra aí no início, como vocês podem reparar, mas tirou ela e seguiu o caminho dele, e ela seguiu o caminho dela e tá tudo normal. Tchau.